E aí galera, tranquilos? Eu estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vim trazer mais um episódio da série Diário de Balde e partiu galera! Vamos contar para vocês como foi o meu resumo semanal. E olha, esse vídeo aqui me classificou como Caçador de Cristal de Nightmare. Esses dois dias que eu gravei para trazer esse episódio foram muito insanos, sério. Eu ri muito nesse dia, aprendi muita coisa e eu vim trazer para vocês, tomara que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Primeiramente eu estava caçando na hunt da Liquid até receber uma mensagem desse player perguntando se ele poderia fazer a task comigo, eu aceitei. Normalmente a gente faz isso, é meio que padrão, é um... Eu ia falar ritual, mas fica meio bizarro. É meio que uma... algo normal na Nightmare a gente ficar se ajudando os players, assim, tipo, ah, posso na sua hunt fazer a task, porque é só da target, não precisa bater tudo. E querendo ou não, sempre ter alguém ali junto, tipo, ajuda demais, sabe? Esse player é o Ingle, então a Gudra dele ajudou muito, teve horas que complicou um pouco no lure. A Gudra dele puxa o alvo, eu achei muito insano esse Pokémon, tá? Eu adorei demais. Fora isso, foi bem tranquilo, essa é a penúltima volta que a gente estava fazendo para ele terminar a task. E quando a gente estava chegando no último lure ali, porque eu faço a rotação que esse dá agora, o último lure, e apareceu um cristal, tá? Esse cristal, então, para quem não sabe, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. Ele é um cristal que você consegue derrotar ele, e ele tem 2kk de vida, e a cada pontinho dele, a cada 200k, ele aparece alguma coisa diferente, tá? Eu vou falar rapidamente, mas para não ficar tão confuso, enquanto eu deixo derrotando ali, só para ficar explicado. Lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre a Nightmare, explicando tudo o que eu sei, dando algumas dicas para quem está iniciando, aí eu detalho bem, beleza? Ele tem 2kk de vida, no 1.8, 1.6 e 1.4kk exatos aparece Darkrai, tá bom? Aparece com as quantidades listadas ali, 1.4 e 1.2, beleza? Então, de novo, 1.8, 1.6, 1.4 e 1.2 são Darkrai, aparece, tá? Para você derrotar. E em 1kk de vida, quando estiver na metade, vai aparecer um pokémon ter um C aleatório, certo? Daí, em 800k, 600k, 400k, aparece mais Darkrai, com a quantidade um pouquinho acima, e em 200k, quase derrotando o cristal, vai aparecer mais um pokémon ter um C aleatório, tá bom? Agora, nesse momento que a gente estava derrotando esse cristal, veio dois pokémon do tipo voador, até me assustou um pouco, porque se eu estivesse sozinho aqui, eu estava lascado, o único pokémon que teria dano ali, conseguiria bater, seria o Cristal Onix, e eu não estava com ele, então, eu sinceramente, eu evito esses cristal, porque eu não sou muito fã de ficar derrotando, então apareceu um Shiny Pidgeot agora, que vocês estão vendo, ainda bem que eu deixei, já deixei ele capturar, eu não vou pegar nunca, não adianta, e quando eu recebo ajuda assim, eu já prefiro que a pessoa mesmo jogue ali a Nightmare Ball, ou seja, com o Poké Ball ele quer atacar, porque só se fosse mesmo um ter um C do meu clã. Eu vou falar rapidamente, só para ficar destacado no vídeo, qual pode vir, tá? Todos os pokémons agora que eu vou falar são Shiny, tá? Que podem aparecer no Cristal. Agora eu vou falar sobre os Mega, tá bom? que podem aparecer, Mega, Sceptile, Blaziken, Swampert, Gardevoir, Sebuai, né? Sebuai, e acho que não é assim que fala, mas vocês entenderam, né? E Mega Manectric, tá? Esses são os pokémons que podem aparecer, beleza? Eu acho que o drop dos Mega, provavelmente, o mais raro é a Stone, né? Não é a Captura. Inclusive, para vocês verem, eu dropei um Cristal, que eu ia destacar agora, que no final, quando ele é derrotado, você ganha experiência, experiência e experiência Nightmare World, quem ganhou o Freg, né? Quem fregou, e daí você consegue ganhar a XP dos dois, tá? Quem normalmente só bateu, não vai ganhar nada, não. E o drop ali foi o Cristalzinho Black Nightman Gem, que custa mais de 2kk no meu servidor, só que eu vou guardar, né? O player deixou eu ficar com ele ali, e ele foi bem bacana, inclusive. Eu vou guardar para o disco 3, tá bom? Então, vou gastar pelo menos menos de 2kk. No outro dia, logo cedo, vocês estão vendo aí que eu estou derrotando outro Cristal, né? Eu estava fazendo a minha uma hora de hunt, terminando essa uma hora, vocês estão vendo que até minha bucha está em 40 segundos, eu encontrei o Cristal e chamei o Fada, que é o meu companheiro, né? O meu herói, porque ele sempre me ajuda. Coitado, eu abuso demais da boa vontade dele, porque, olha, o que eu fico pedindo ajuda para ele é brincadeira. Inclusive, apareceu mais um player ali com um Rampardão bonitão, aí ajudou a gente a derrotar o Cristal, tá? Então, nesse dia, encontrei um Cristal, já achei estranho, porque, no momento, nunca aparecia para mim o Cristal, e nesses dois dias, assim, já era o segundo, assim. E foi literalmente, eu fiz a hunt dele aqui de noite, encontrei esse Cristal, dei no outro dia, estava fazendo a diária, encontrei esse e falei, ué, né? Tudo bem, já estava meio assim, desconfiado, digamos assim. Eu acho que nesse Blastoise aí, eu joguei a bola. Deixa eu ver. É, joguei na time Arbol. Aí, depois que derrotamos, ele... O Fada me levou para fazer, terminar a task de Farfetch'd, porque a gente, as duas vezes que tentamos vir aqui, estava lotado. Então, nesse dia, estava vazio. Aproveitei já para salvar os Lur e perguntar para ele, porque eu... Eu vou caçar, querendo ou não, um dia, quem sabe, né? Um milênio que eu tiver um time pedra, eu vou vir aqui. Eu queria muito gravar as hunt pedra, sendo bem sincero. A tipagem pedra, ela é muito boa, certo? Se não tivesse... Se tivesse um time... Ó, agora eu vou ser bem sincero. Se tivesse um time de pedra, de pedra mesmo, sem eu ter um H, né? Claro que, por exemplo, não precisava ser um time fechadinho, que nem o time terra é, mas que pelo menos tivesse seis Pokémon ali usáveis, para você conseguir caçar as hunt primárias, digamos assim, na Nightmare World, eu faria primeiro pedra e depois terra. Mas como não tem, sempre falta um Pokémonzinho, e você precisa, querendo ou não, tendo ou ter um H, fecha o time bem bonitinho. Eu preferi não, porque, querendo ou não, não é muito viável você vir com... utilizar o Alphiclan, né? Não é nada, né? Não é nada, tipo, obrigatório, tá? Você pode usar o que você quiser, mas pode ser que não seja tão bom, né? Você usar um Alphiclan antes aí do... bem no início da Nightmare, isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Aí a gente estava fazendo a voltinha, tranquilo, batendo papo, como sempre, bem descontaído, essas... Tesskin Duo, Hunt Duo, é maravilhoso você ficar batendo papo. E quando a gente estava, né, numa das voltas, olha o que a gente encontrou. Mais um cristal, no mesmo dia. Galera, tipo, eu falei, mano, até fiquei, ué, mais um? Daí a gente já decidiu derrotar ali, falei para ele, ó, pega aí os trem que vier, né? Eu estava com medo, porque eu achei que como apareceu dois voadores lá na Hunt Deliquid, meu counter, né, que eu não consigo bater em Pokémon voador, eu estava com medo de aparecer de Pokémon terra aqui, né? Porque querendo ou não, quem bloca somos Pokémon de ground, e eu estava com o meu off-tank de pedra, então, eu estava falando para ele assim, ó, cuidado que pode dar ruim. E, inclusive, tipo, apareceu dois Elite Farfetch, né? Até achei estranho, aí eu vou esperar um pouquinho, porque aconteceu uma coisa hilária agora. Preste atenção no que vai acontecer quando a gente estiver, enquanto a gente está derrotando esse Nightmare Crystal, galera, preste atenção. Eu vou dar um spoilerzinho pequenininho, fica olhando para a parte de baixo da tela, perto das minhas skills lá. Ó, vai acontecer uma coisa mágica. É, já apareceu um, até num, nossa, até perdi de vista ali, onde foi o Shine. Olha o que aconteceu. Nesse dia eu errei muito. cara, a gente estava derrotando, estava no amarelo da vida do Cristal, e, apareceu mais um. E a gente decidiu derrotar os dois, eu falei, ó, hoje é o dia, do, literalmente, do, dos Cristais. Insano, né? Enquanto a gente está derrotando aqui, eu vou mudar um pouco de assunto, perguntar algumas coisas para vocês. É, melhor me agradecer, quem sempre comenta, só que dessa vez eu vou fazer um pedido, é, da opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente que comenta nos meus vídeos, pedindo hunts de tipo, de outros clãs. Eu, sinceramente, se, eu queria ter um personagem de cada, cada clã, no level 300, para conhecer aqui, como é que é as hunts, trazer para vocês. E também eu conhecer, no caso, né? Que eu, gosto de testar tudo. E, mas como não tem, né? Não é possível, tem que upar do zero, tudo, não tem um bazar ainda no jogo, né? É, nem previsão, nada disso. Eu, queria saber de vocês, pessoal que pergunta, sempre de hunts, é, antes de outros clãs, se vocês aceitariam, eu trazer um conteúdo um pouco diferente, que é, como eu tenho bastante amigo aí, que eu já fiz um laço da amizade forte, aqui na Nightmare, como o Fada, como o Sonic, como o Edson, como o, o que mais? Agora fugiu a cabeça. Ah, tem o Tadala, tem, um, olha, eu sempre esqueço os nomes, sou muito ruim com o nome, tá? É, eu conversei até com o Fada, ele até concordou com isso, em trazer hunts, por exemplo, ele é a High Bolt, ele fazer a hunt dele, que normalmente é a rotina, ele trazer essa hunt aqui, e eu gravar, né? Ele, com a permissão dele, gravar e trazer, ele caçando numa hunt de High Bolt, e postar no canal essa hunt, e o que, daí ficaria um conteúdo diferente, né? Não sou eu caçando, daí eu passaria todas as informações que ele me passou, o time dele ficaria destacado ali, né? Na tela de boate, seria como se eu tivesse reagindo, assistindo alguém caçando, daí eu só teria, teria a liberação, né? Dele pra fazer isso, essa postagem e tudo, e usaria daí as informações dele, porque, não sei se ficaria um conteúdo legal, mas é, pelo menos é um, uma micro solução, digamos assim, que eu consegui encontrar pra, esse pessoal que fica, que pede, uma hunt de NW, de Vulcanic, porque ó, eu tenho amigo que é Malefic, ou Fada, é High Bolt, ou Tadala, é Oribald, é Oribald como eu, mas ele tem um time bem melhor que o meu, é, então ele pode caçar voador, tem o Sonic, que é o Ingle, tem um amigo que é Naturia, tem um amigo que é, Guarda Strike, então assim, é, eu queria saber, a opinião de vocês, que vocês acham disso, se é um conteúdo, se não toparem, tudo bem, mas seria só uma, postagem só, não seria eu caçando, mas seria eu postando, né, então, com a liberação da pessoa, estaria o conteúdo pra vocês, mostraria a rotação, ficaria bem simples, assim, pra mim, porque eu não vou estar caçando, então, só seria a pessoa intermediária, entre vocês, ver o conteúdo, né, e, postar, com a pessoa caçando ali, então, acho que é isso, tomara que eu tenha ficado tão confuso, eu só queria saber de vocês, o que vocês acham, tá bom? Então, a gente derrotou o Cristal, e finalizamos o dia, beleza? Espero que tenham gostado, comente lá o que vocês acharam da ideia, e até o próximo vídeo, galera, falou, abração, e fui! e fui!